O projeto de emenda à Constituição, uma PEC sobre o fracking, está tramitando aqui na Assembleia Legislativa do Paraná. E para ter mais esclarecimentos do que se trata essa PEC, eu converso agora com o deputado Rasca Rodrigues. Deputado, por que essa PEC? Explica pra gente o que é o fracking e toda essa questão ligada ao Paraná, né? Por que essa intenção de colocar na Constituição? Então, o fracking é uma exploração por fracionamento de rochas, de um gás que fica a 3 mil metros, 4 mil metros, dependendo da conformidade do solo. Como é feito por explosão e fracionamento da rocha, não se tem controle se esse gás sairá pelo local que deve sair. Então, o fracking acaba não saindo como desejado, tecnicamente, isso já está comprovado em vários países, em vários estados americanos proibidos, vários países do mundo já proibiram. Então, é uma exploração muito perigosa para o meio ambiente. E o Paraná tem a Serra Geral, que é um grande aquífero, embaixo do nosso subsolo, e o aquífero Guarani. Então, se nós contaminarmos dessa água, que pode ser a nossa água reserva do futuro, já que a Sanepar explora em mais de 60 municípios essa água, nós poderemos comprometer isso. Além disso, toda a região onde é explorado o fracking não se explora comercialmente. A produção agrícola deixa de existir. E o Estado é forte na questão da agricultura. Então, é um risco muito grande a implantação disso no Paraná. E hoje, mais de 123 municípios já foram estudados. Inclusive, a Coppel tem alguns campos de exploração com método fracking. O que nós queremos é que isso passe pela Assembleia Legislativa. E a Constituição não obrigava isso. Então, nós estamos nessa segunda votação, ao ser aprovado, dizer que para a aprovação de qualquer exploração aqui, tem que passar pela Assembleia. E essa discussão vai ter que acontecer e, portanto, vai se envolver a Comissão de Ecologia e Ambiente da Assembleia, vai se trazer textos para discutir. Então, passa a ser de responsabilidade da Assembleia a exploração do fracking no Estado do Paraná. Então, a intenção é proteger o povo paranaense. Exatamente. Nós criarmos fortes discussões, porque nós já fizemos aqui uma comissão, já fomos na Argentina. A Argentina é no deserto. No deserto não se produz nada. Então, é diferente do oeste, onde nós temos a suinicultura forte. Diferente das regiões aqui dos campos gerais, onde nós temos principalmente a questão das culturas fortes, soja, milho, trigo. Então, isso tudo pode colocar em risco o Paraná. A Argentina, por exemplo, a maçã da Argentina deixou de ser vendida. Então, o Chile disse para todo mundo que a maçã da Argentina não tem fracking. E na Argentina tem fracking. Pronto, acabou. Então, nós temos condições de colocar esse risco. Por isso, nós estamos agora, nesse momento, colocando essa emenda na Constituição, para que a gente possa fazer um grande debate se isso vier a ocorrer. E, na sequência, nós estamos vindo com um projeto de lei para proibir por 10 anos a exploração do fracking no Paraná, pelo menos, para que a gente possa, nesse período, se existir alguma tecnologia segura dessa exploração, assim, dar continuidade. Se não, é o risco que é colocado hoje, inclusive, de abalo sísmico. Vários Estados americanos já proibiram por causa de abalo sísmico, que ficou comprovado que foi pela exploração do fracking. Nós não precisamos disso. Então, permitir isso é colocar em risco o agronegócio, é ferir de morte naquilo que nós somos mais competitivos, e onde nós temos grandes valores econômicos na balança comercial com o agronegócio do nosso Estado. Por isso que nós estamos, então, quase aprovando, por quase unanimidade, esta PEC aqui, por a importância que ela tem em relação à natureza, em relação às nossas reservas de água, em relação à proteção da nossa economia na área agrícola. Mais informações sobre essa e outras notícias você encontra no nosso site www.alep.pr.gov.br e também acessando as nossas redes sociais.